Olá, meus amigos e minhas amigas. Obrigado por permitir que por alguns minutos eu passasse em sua companhia. Eu ainda sou muito imperfeito. Eu ainda tenho muitas lutas. Mas eu agradeço todos os dias a Deus por permitir fazer parte deste projeto. Não sei para você, mas para mim, o pão nosso de cada dia representa aqueles minutos que eu preparo com amor à frase de Jesus ou do Novo Testamento. A vida tem muitos desafios. Nem sempre encontramos na vida o que desejávamos. A frustração, a ingratidão, o medo, são situações presentes em nosso cotidiano. A alegria nem sempre está no nosso convívio. E este projeto tem me trazido tanta paz. E ele é preparado com tanto amor. E espero que vocês, deste outro lado, possam sentir esta alegria que eu sinto. A frase de hoje está em Apocalipse. Nada temas das coisas que há de padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Tem pessoas que sonham de saber o futuro. Então vão nesses locais em que lê mão e que falam do futuro e que vai responder as perguntas, como por exemplo, se eu vou encontrar o meu príncipe encantado, a minha princesa encantada, se eu vou encontrar o emprego dos meus sonhos. Tem tudo isso. É errado? Não. Quem é o André? Para poder dizer quem está certo e quem está errado. Mas aqui, nós vemos que o que está reservado para nós, naturalmente acontecerá. E, às vezes, eu quero antecipar o que vai acontecer na minha vida. E eu fico recorrendo a médiuns, a templos espiritualistas, a rituais. E até que eu descubro o que vai acontecer. Só que pode ser que eu não tenha preparo para isso. Tudo tem seu tempo. Tudo em nossa existência tem o seu porquê. Quando eu quero abreviar muito o que vai acontecer amanhã, as pessoas que eu vou encontrar amanhã, se eu vou ter o emprego que eu tenho hoje, se eu vou ser uma pessoa realizada, isso, aquilo, tudo é importante, é válido nos questionarmos. Porém, mais válido ainda é aproveitarmos cada dia nosso. E vivemos cada dia como se fosse o último, mas não no sentido pejorativo. Então, eu vou para festas, eu vou para balada, eu vou curtir. Não, não é nesse sentido. Aproveitar o dia como se fosse o último é no aspecto de darmos o nosso melhor, de fazermos a diferença, de sermos melhores do que fomos no dia anterior. Agirmos com mais paciência, com mais cautela, com mais resignação, menos conflito, menos briga, menos discussões, menos brigas infundadas que não constroem um novo entendimento. Esse convite que nos chega hoje de termos cautela e o que for para passar, peçamos força, coragem, ânimo. Eu tenho a certeza que ninguém que pediu com fé, com entendimento, ninguém fica abandonado à própria sorte. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora.